Olá, gente! Vamos aqui pra mais um trabalho. Eu estou fazendo isso aqui, ó. É um tecido que eu já fiz trabalho com ele, tá? Eu acho que é como fosse tecido de sofá, mas eu não sei. Eu quero fazer esse trabalho aqui, menina, bem simples pra quem tá começando, tá? Eu esqueci das minhas marcações, tá? Esqueci aqui das minhas marcações, mas eu preciso de um quadrado, tá? Eu vou medir pra vocês esse tapete aqui. Apesar que eu ainda vou fazer o viés, passar o viés nele, ó. Eu tenho 68 por 40, tá? Aí eu quero ter uma coisa quadrada aqui. Eu tava com alguma coisa aqui, tá? Eu vou... Espera só um instantinho. Ó, eu vou pegar esse meu prato aqui, ó. Eu quero tirar um quadrado. Gente, como é que é difícil achar uma caneta? Minhas canetas, que eu tinha caneta, sumiu tudo! Vamos lá. Vou fazer esse risco aqui. Olha. Vou ver o risco aqui. Cadê minha tesoura? Quando a gente pensa que tem caneta, não tem caneta, né? Mas fazer o quê, né? Ó, eu vou cortar aqui, ó. Peraí, tem que ser bem... Onde eu vou... Ó, o meu quadrado, ele tem... 20 por 20, tá? 20 por 20. Vou botar meu pratinho aqui no meu gizinho, porque senão eu vou acabar pegando meu giz. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar a minha base aqui, bem no meio, tá? Vou fazer isso, tá? Vou fazer isso, ó. Peraí, deixa eu... Tá dando pra você ver? Eu vou marcar bem no meio, ó. Vou vir aqui, ó. Com o meu... Bem no meio, tá? Deixa eu ver qual o direito. Bem no meio, ó. Vou pegar meu alfinete aqui, ó. Pra ele não... Olha. Fica mais fácil, né? Botando no braço pra ele não perder, tá? Olha. O que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o nosso... Retalhinho colorido. Aqui, ó. Nosso retalhinho colorido. Passei o ferro, né? Olha. Tá? Vou tirar essa rebarba aqui. E vou... Cortar. Menina, vê se vocês perguntam. Cheguei o tamanho, gente. É... Eu vou cortando de cabeça. Tá? Aí eu não saio medindo o tamanho, não. Aqui, ó. Porque eu acho que pra mim, assim, gente... Apesar que tem muita gente começando agora... Tem dúvida. Mas eu acho que é tipo assim... Pega a sua tesoura, né? E corta aí... E seja o que Deus quiser. Eu sou assim, gente. Eu não sei... Porque eu... A única coisa que eu sei contar é pra crochê. Assim, essas coisas assim, gente... Eu não saio contando, não. Até aqui. Agora vamos lá costurar. Olha só, gente. Eu vou dar uma costurada assim. Esse tecido aqui, ele é meio fino. Então, quando você for fazer isso aqui... Você tem que ter muito cuidado, tá? É... Pra gente costurar ele. Porque ele é muito fino. Tá? Então, eu vou fazer assim. Vamos lá. Vamos mostrar que eu saio ele direitinho. Tá? Tá? Deixa eu fazer aqui... Ó... Devagar... Tá? Ó... Vou dobrando... Pera aí. Eu acho que a outra máquina fica mais fácil pra vocês verem. Ó... Coloca aqui direitinho. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou costurar. Deixa eu ver se vocês verem aqui, ó. Tá? Ele é fininho, esse tecido. Aí eu venho... Colocar. Se você quiser colocar e colocar os alfinetes pra ficar mais fácil de vocês costurar... Vocês podem fazer. Aí... Devagar, ó. Vai ficando assim, ó. Tá? Vou dar uma adiantada e já volto. Que eu vou fazer isso aqui, esse circo todinho. Tá? A gente vai continuar. Pensei que estava gravando e não estava gravando. Na posição que eu estava lá, eu não estava conseguindo. Fiz até um blog, né? Pro meu outro canal, o Shelly Dutra. Mostrando pra vocês o que eu estou fazendo aqui. Tá? Tem um tapete aqui do meu lado. Tem várias coisas aqui do meu lado pra mim fazer vídeo. Mas aí tá lá no blog do Shelly Dutra, tá? Vamos lá. Gente, olha. Peguei meu tecido. Ó... Costurei aqui, ó. Já. Que eu pensei que estava gravando e não estava. Vamos lá. Sempre acontece isso, ó. Costurei, tá? Peguei o meu tecido fininho, tá? Olha. Vou fazer isso. Vamos lá. Eu vou colocar assim, ó. Vamos lá. Não coloca muito aqui não, porque aqui a gente já vai botar uma faixa aqui no meio, tá? Ó, peguei. Já é tudo a pedacinho que a gente podemos aproveitar. Vai aqui. Eu venho aqui. Olha só. Tá? Gente, é difícil aqui pra gente gravar. Mas vamos lá. Vem cá, que não pode cair. É porque aqui, ó, vai entrar outra faixinha aqui. Acho que aqui eu botei muito, muito perto aqui. Vamos lá. Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Vamos lá aqui. Gente, vou deixar o link do canal das meninas, tá? Embaixo. Corra lá. Confere, né? É da Carla. Serli. Cris. Obeque. Vivi fazendo arte, né? Que faz aquelas coisas lindas e belíssimas. Alice. A Cris dos tapetes. Falei tudo, né? Gente, é tantas. Vão lá, dá uma conferida nos trabalhos delas também. Tá? E eu sempre deixo bem claro, né? As ideias de uma, quando ideias de outra, vocês fazem um artesanato, tá? Aí vem a ideia da Vivi, vem a da Cris, vem a da Eudédica. A Eudédica faz barradinho de pano de prato, faz live. É quem que gosta, né? A Serli também. A Alice que faz os tapetes dela também. Tá? Vivi fazendo aquelas coisas belíssimas, que vocês já conhecem, né? Aqui, ó. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Ai, me perdi aqui, que eu tenho que pegar a faixa e colocar aqui. Já volto. A Shelly sempre se perde. Já achei, gente. Até eu mesmo... Como eu vejo que eu se perco as minhas próprias... As minhas próprias tecidos. Aqui, ó. Gente, um modelo, assim, que vocês podem estar fazendo diferente. Saí um pouco do... Do flu-flu. Eu venho aqui... Pego meu alfinete. Vocês têm que ajeitar ele aqui, ó. Aqui, ó. Que esforço, tá? Olha. Mesma coisa, eu vou fazer aqui desse lado. Gente, você vê o tapete que eu tô fazendo grandão aqui. Vocês vão ficar babando. Só que aí eu tenho que ir fazendo ele aos poucos, né? Já volto. Ó lá. Já terminei aqui, ó. Coloquei nas laterais. Gente, eu vou ficar numa graça. Olha só. Já coloquei, ó. Tô fazendo ele meio colorido, tá? Coloquei pouco. Peguei outra tira aqui, ó. Parecido. E vamos agora fazer aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vou fazer isso, ó. Olha aqui, viu? Aí ele vai, ó, como é que tá ficando. Aí depois, ó, fica assim, ó, tá? Essa parte aqui tá sobrando, eu vou cortar, tá? Olha, a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Então, se você tiver um jeans aí, uma cor assim no tecido, ele tem que dar destaque pra ele ficar bonito, tá? Ele tem que dar um destaque pra poder ele ficar bem bonito. Agora eu vou vir aqui de novo. Ó, essas tiras que eu tô fazendo, elas são grossas, tá? Acerta aqui direitinho, pra não dar problema. Olha só, com a própria aqui, eu vou fazer, ó, isso aqui é só cortar, tá? Olha só. Vou vir aqui, ó, com o próprio, e vou fazer isso. Ó. Esse aqui é o acabamento, ó. Ó, ele vai ficar assim, ó. Tá? Ó lá, pronto, aqui, ó. Se você quiser botar um fufuzinho na ponta, minha linha aqui tá soltando, não sei porquê. Aí, se vocês quiserem colocar um fufuzinho na ponta, vocês colocam. Um babadinho também, vai ficar muito bonitinho. Olha só como é que fica, tá? E vocês fazem o tapete de vocês. Como eu coloquei um babado no meio, vocês podem colocar também, tá? De repente, na cor rosa, pra ver se... Olha. A cor rosa aqui, pra ver o que vocês vão fazer aí. Aí, depende aí de vocês muito do trabalho que vocês for fazer, tá bom? Esse aqui é mais uma ideia aí, ó, pra vocês tá modificando aí o tapete de vocês, tá? Vou cortar as pontas, tá? Então, gente, ó, aproveita aí o retalho de vocês, o que vocês tiverem em casa, e faz o tapete, tá? Compartilha aí, se inscreva aí. O Shelly vai agradecer muito aí os trabalhos aí que vocês estão compartilhando aí. Sejam bem-vindas que estão chegando aí, tá? E esse aqui é mais um trabalho pronto, tá bom? Até o próximo vídeo.